Foja-me o guerreiro de ferro, frio e imortal! Que foram tremeiras com os sonhos de inimigas! Seve força para ser um impotente nos campos de batalha! Seguindo sempre frente contra os negros e esquerda! Isso não se enxerra! No meio de tremeiras tiver que partir! Nunca se esqueça, Senhor! Que o meu coração brinda a dor! A essa terra verde e amarela pertence! Que o meu simples fato de que sou! O que quero ser! Ação! Foja-meja Brasil! Ação! 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 Mais afortunados ainda são aqueles que voltando pela infantaria Podem se orgulhar de receber apoio da feita na data de hoje Daquele que é o mais tradicional dos batalhões de infantaria Refrindaram o exército brasileiro, sim, o batalhão cidade de Santa Maria O vigente do mundo, o batalhão que importa é refrindar Música 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 Assunto Olha a presa, Brasil! Aproxima-se do pátio General Ito do Carmo Guimarães O Sr. Tenente Coronel André Luiz de Souza Dias Comandante do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, Batalhão Cidade de Santa Maria Acompanhado Do Sr. Coronel José Leopoldino de Silva Júnior Representante Regional do GBUX Santa Maria Do Sr. Jossélvio Gonçalves Cardoso, Prefeito de Formigueiro Do Sr. Leo Carlos Gazzoni do Batalhão E em seguida, o Tenente Coronel Jorge Eduardo Subcomandante Fará a apresentação da tropa Música 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 Tenente Coronel Jorge Eduardo Subcomandante do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, Batalhão Cidade de Santa Maria Apresenta a tropa fronte Apresentado Pode conseguir A presente formatura tem por finalidade Recepcionar o contingente de soldados do efetivo variável Incorporado no corrente ano Perfilados a frente Vemos militares do 29º Batalhão de Infantaria Blindado Constituído pelo efetivo profissional E por 292 conscritos Já distribuídos nas suas subunidades Convidamos os presentes para junto com a tropa Cantar o Hino Nacional Brasileiro De autoria de Joaquim Osório Duque Estrada E de Francisco Manuel da Silva Música 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 E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte Ei, eu sei, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, o sol intenso, raio lívido, de amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, visor e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavido, colosso E teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é as mães, gentil, pátria amada A Música A Música Música Há o som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminaram o sol do novo mundo Porque a terra faz a vida Teus os olhos lindos, campos têm mais cores Nossos postes têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria mágica, lá atrás, salve, salve Brasil, Deus, por eterno, seja símbolo Do lábaro, dos dentas, estrelado E de um verde ouro nessa fâmbula As do futuro e glória no passado Mas é ele da justiça, nada pode Verás com o filho teu, não foge a luta Quem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada E os filhos desse sol é esmã Gentil, pátria amada, Brasil Mensagem do comandante do exército Aos conscritos incorporados no ano de 2019 Caros recrutas e prezados familiares A data de hoje marca de forma importante as suas vidas Dirijam-me, em especial, aos jovens recrutos Estejam certos que terão um ano repleto de atividades inéditas em suas vidas Onde apresentarão habilidades e desenvolverão capacidades Que serão pilares seguros para uma liderança sadia no seu retorno à sociedade Neste curto período, dediquem-se a absorver todos os ensinamentos dos militares mais antigos E mais experientes na busca de novas oportunidades Bem como aproveitem esse ciclo especial para o seu crescimento e fortalecimento individual Busquem sempre, em suas famílias, um abrigo seguro Dos seus pares, conquistem a amizade, a lealdade e o companheirismo Dos seus superiores, escutem os conselhos e mirem nos exemplos a serem seguidos Tenham sempre em mente que, a partir de agora, vocês farão parte do Exército Brasileiro A instituição que tem uma das maiores credibilidades entre todas as outras deste país Orgulhe-se disso Muitos outros jovens, como vocês, de norte a sul do Brasil Estarão passando por este mesmo processo Na maioria dos casos, foram voluntários para cumprir o compromisso de bem servir a pátria Ao vestirem a farda, soldado do Exército Brasileiro Lembre-se de que, onde quer que vocês estejam Sempre serão observados por seu comportamento Que foi desenvolvido ao longo de suas vidas E que aqui será habitado e aperfeiçoado Por meio de um convívio intenso Com ensinamentos e com experiências profissionais e pessoais Busquem assimilar e desenvolver os mais elevados valores éticos e morais Não temam pelo desconhecido que está por vir Antes de tudo, tenham coragem, força e fé para encarar os futuros desafios Sejam bravos, dedicados e compromissados em sua passagem pelo Exército de Caxias E façam parte do processo de transformação do nosso Brasil Em uma nação próspera e desenvolvida Estimados pais e familiares Os senhores e as senhoras verão seus filhos darem os primeiros passos Rumo a um amadurecimento pessoal, cheio de desafios Mas com um futuro promissor Nesta caminhada, o seu papel será importante Após o ingresso desses filhos Os novos recrutas, pelos portões da guarda ao quartel Uma vez mais, eles necessitarão de todo o seu apoio Pois o amparo familiar servirá de base para que cumpra o dever cívico De prestar o serviço militar Assim, o Exército Brasileiro será renovado pela juventude de seus recrutas Que atendem ao chamado constitucional Novos recrutas Em todos os mais longínquos recantos do nosso Brasil Seja o braço forte e a mão amiga do Exército Brasileiro Que Deus os abençoe na nobre missão de servir a pátria Brasil acima de tudo Brasília, Distrito Federal, 1º de março de 2019 General do Exército, Edson Leal Pujol Comandante do Exército O comandante do batalhão fará uso da palavra Batalhão Cidade de Santa Maria Bom dia! Bom dia, comandante! Ordem, relaxar a posição Ação! Senhor Coronel Leopoldino Representante regional do GBOX Senhores prefeitos de Formigueiro São Cepé Senhora secretária Senhores Pais, mães Amigos, familiares Dos nossos Novos soldados Integrantes do batalhão Cidade de Santa Maria Meu muito bom dia E o meu enorme prazer De tê-los aqui hoje Prestigiando Essa simples, porém Muito significativa Atividade Pra nós é um orgulho Muito grande Poder Receber A partir do dia 1º de março 292 jovens Que a partir de agora Passam a ser considerados Soldados de Caxias Passam a fazer parte Da nossa equipe Como integrantes Do 29º Batalhão de Infantaia Blindado O batalhão Que historicamente leva Com muito orgulho O nome da cidade Onde está aquartelado O batalhão se chama Historicamente Batalhão Cidade de Santa Maria Nada mais expressivo Para quem faz parte Desse município E pra aqueles que também Fazem parte De municípios vizinhos Poderem Se orgulhar De ter pertencido A um batalhão Tão tradicional Como esse nosso Também é conhecido Como o berço Da infantaria blindada Do exército brasileiro Teve suas origens Lá no Rio de Janeiro Na década de 40 Do século passado Foi transferido Pra cá Pra Santa Maria E passou por transformações Que expandiram O seu efetivo E que o dotaram De materiais Muito mais modernos E capazes De cumprir Com o papel constitucional De defesa Da pátria De garantia Dos poderes constitucionais De garantia Da lei E da ordem Então Senhoras e senhores Esse é o nosso batalhão Um batalhão Que carrega em si Uma tradição muito grande Um batalhão Dotado De integrantes Da mais alta qualidade E que se orgulha De poder A partir de agora Ter a responsabilidade De transformar Esses quase 300 jovens Em soldados De infantaria blindada De elevado valor Jovens Que a partir de agora Se tornam homens Homens Que serão tratados Como tal Com respeito A dignidade humana Como seres humanos E como homens Responsáveis Integrantes De uma equipe Que confia neles Que tem neles Grande parte Da sua força E que depende deles Para cumprir As suas missões Nas melhores condições Possíveis Esses são Os seus filhos Esses são Os seus familiares Esses são Os seus amigos Quase 300 jovens Que nós A partir de agora Trabalharemos Para transformá-los Em soldados No mais alto nível Estamos muito felizes Estamos muito satisfeitos Para nós Repito É um grande orgulho E uma grande satisfação Tenho certeza Que já são Considerados Pessoas felizes Começaram as atividades De instrução Há menos de dois dias Na hora do almoço Do dia 6 Então não temos ainda 48 horas de instrução Não há Nem 48 horas de instrução E os senhores Podem observar Como eles Já reagem Como eles Já estão Se integrando Vejam a qualidade Dos seus filhos Vejam a qualidade Desses jovens soldados Que estão aqui à frente Em menos de 48 horas De instrução Já estão Com um bom nível Já entendem Basicamente Como funciona A disciplina militar Já são capazes De se fardar E de participar De uma formatura Com toques de coneta Parecem coisas simples Mas não são A transição Da vida civil Para a vida militar É abrupta E é natural Que haja Esse desconforto inicial A nova rotina Mas essa rotina Será Uma rotina Muito saudável E muito benéfica A todos eles Esse será O nosso desafio E esse será O nosso suor Vamos Derramar Todo o suor Necessário Para transformá-los Em soldados De qualidade Esse é o nosso compromisso Senhores e senhoras Pais e parentes Estejam tranquilos Estejam seguros De que aqui no batalhão Esse bem mais precioso Que todos possuem Que são esses jovens Aqui à frente Serão Tratados Com a maior dignidade Possível Serão Tratados como homens Como soldados Responsáveis Que vão Adquirir ao longo Desse ano Serviço militar Valores Civis e militares Conhecimentos Técnicos Profissionais Vão criar Vão criar amizades Dirijo mais em particular Aos senhores e senhoras Coisa rápida Mas que faço questão Absoluta De fazer E logicamente Terão oportunidade De serem conduzidos Pelo nosso batalhão E conhecer E conhecer Em loco Onde Esses jovens Vão passar Esse período De um ano De instrução As instalações O local Onde vai ter Onde vão ser desenvolvidas A maioria das instruções E a partir de agora Como já falei Para eles Anteriormente Falo agora Para os senhores e senhoras O batalhão Cidade de Santa Maria Passa a ser também A sua casa Serão sempre Muito bem vindos Aqui Venham Quando puderem E quando quiserem Teremos o maior Prazer de recebê-los Será muito bom Sempre poder interagir Com todos os senhores e senhoras E conto Logicamente Com o apoio de todos Para somando esforço Conosco Nos ajudar A formar Excelentes soldados De infantaria blindada Do exército brasileiro Então era isso Que eu gostaria de falar Complementando as palavras Já lidas Do nosso comandante do exército Sobre esse evento Tão importante Que é a incorporação Dos novos soldados No ano de 2019 Batalhão Atenção Ação Foi na preta Brasil Encerrando a presente formatura A tropa desfilará A pé Em continência Ao comandante do batalhão Ao som dos dobrados Batista de Melo Da tropa blindada E romperá a marcha Cantando a canção Ardor do Infante Desfila a banda de luta Terceira D.R. Comandada pelo primeiro Tenente Oценou Aento Desfila o Tenente-Coronel Jorge Eduardo, subcomandante do batalhão. Desfila a primeira companhia de cozinheiros privada, comandada pelo capitão Sidney Jr. Primeira Cobra Brasil! Desfila a companhia de comando e apoio, comandada pelo segundo tenente Rafael Cruano. Desfila a segunda companhia de cozinheiros privada, comandada pelo capitão Sidney Jr. Comandada pelo Capitão Carici. Desvila a 3ª Companhia de Fuzileiros de Vendada, comandada pelo Capitão Torre. Láguia Guerreira Brasil! Comandada pelo Capitão Torre, comandada pelo Capitão Torre. Comandada pelo Capitão Torre, comandada pelo Capitão Torre, comandada pelo Capitão Torre. Comandada pelo Capitão Torre, comandada pelo Capitão Torre. em comando. Desfila a primeira companhia de cozinheiros de Verdade. A primeira companhia de cozinheiros de Verdade. O que é que é que é muito legal, é muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?